Você acha que garupa é só carona, sentar e ir embora? Não, garupa tem muito o que fazer, inclusive 5 coisas que o garupa pode e deve fazer em cima da moto É, mea, 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 do que que é o vídeo? Pera Garupas! Oi, eu sou a Nay e esse daqui é o Destino Incerto, o canal que só fala sobre viagem de moto E hoje o assunto é com os garupas Então vamos começar com as dicas do que que o garupa tem que fazer em cima da moto Dica número 1 Não lembro Vire a chave Se você tá começando a fazer as viagens de moto agora principalmente Lembre-se de uma coisa muito importante É uma viagem de moto Parece uma coisa óbvia, mas não é óbvia Porque se você não virar a chave na sua cabeça Você vai achar que você tá indo de carro, ou você tá indo de avião, ou você tá indo de ônibus E não é a mesma coisa, a sua bagagem vai mudar A roupa que você vai levar, você vai vestir, vai mudar Várias coisas são diferentes quando a gente tá falando de uma viagem de moto Então a partir do momento que você vira essa chave Você começa a curtir os processos diferentes que é ter uma viagem de moto Se você for ficar comparando Que se eu for de carro eu levo uma mala desse tamanho Levo o secador que é do tamanho duas vezes da mala E mais levo minha mãe e o cachorro junto Você nunca vai curtir a viagem de moto Vai parecer que você sempre tá se privando de coisas Então vira a chave na cabeça E curte a aventura que é viajar de moto Você viu minha técnica? Pra onde o cabelo tá indo é da onde tá vindo vem É, eu sou meio biruta mesmo Dica número 2 Se envolva no processo da viagem desde o seu planejamento Então saiba pra onde você vai Por onde você vai Por que você vai O que você vai visitar Não fica alheia a esse processo Porque senão depois fica aquela coisa assim Você sobe na garupa no ponto A Desce da garupa no ponto B E não existe nada entre esses dois pontos Só um deslocamento sem sentido Então se você se planejar Souber qual é a estrada Por onde você vai passar Quais são as cidadezinhas e tudo mais Você pode saber já de antemão O que que tem de legal nesses lugares E já ficar atento também A essas novidades E isso vai fazer com que a sua experiência Seja muito melhor Dica número 3 Atenção na estrada Não é porque você não tá pilotando Que você não precisa estar atento Ao que tá acontecendo ao redor Primeiro pra se proteger também Se você de repente Ver que tem um buraco ali na frente Ver que tem algum obstáculo Alguma coisa do tipo Você sabe já Que você tem que tá seguro Você sabe o jeito certo de se posicionar E também porque 4 olhos São muito melhores do que 2 4 ouvidos são muito melhores do que 2 Então se você tá ali Você tem um papel muito importante De copiloto Então se de repente tem um buraco Que o piloto não viu Tem uma cabra lá na frente Que você já viu Você pode avisar Tem um radar aqui perto Tem uma lombada Enfim Tem um carro muito colado Você pode ajudar Pra que a pilotagem seja melhor Estando atenta a todos os detalhes Inclusive cheiros De repente você sente um cheiro estranho Um barulho estranho na moto Então todos os sentidos aguçados Dica número 4 Esteja seguro ou segura Em cima da moto Quando você tá já na viagem Não é lugar pra você tá inseguro Pra você tá com dúvida E tudo mais Então converse com a pessoa Que tá pilotando Que vai pilotar na viagem Se você ainda não tá acostumado Faz um passeiozinho menor Pra se acostumar Pra entender como é que o piloto Pilota também Pra se encontrar na moto Isso acontece bastante também Às vezes variando de moto Você fica meio perdido Você não sabe onde se segurar Como sentar Então faça esse trabalho De conversar com o piloto Se instrua Como você tá fazendo agora Você já tá vendo esse vídeo Então provavelmente Você já tá procurando informação Legal pra caramba E caso não esteja confortável Em relação a alguma coisa Não vai Deixa pra um outro dia Conversa melhor Afina tudo Até você se sentir confortável Porque a ideia é se divertir Não é ficar passando sufoco E dica número 5 Confie na pessoa que tá pilotando Depois de você já ter se envolvido No processo de planejamento da viagem Ter conversado um monte Ter se sentido seguro ou segura Pra tá na garupa Agora é hora de confiar Nas decisões da pessoa Que tá pilotando E quando você confia no piloto Ambos estão mais seguros Porque aí você deixa de ficar tentando compensar a pilotagem Ou ficar chamando a atenção do piloto enquanto ele tá pilotando Algumas coisas, algumas decisões Tem que ser tomadas durante a pilotagem E só o piloto vai sentir o que ele tá confiante de fazer Se é de repente acelerar pra passar por um obstáculo Se é desviar, se é parar Então você ali colocando mais uma opinião Em cima da opinião da pessoa que tá tentando tomar uma decisão Numa situação assim por exemplo Com certeza vai atrapalhar muito mais do que ajudar Então a partir do momento em que você sentou, conversou, entendeu Confia na pessoa que tá pilotando Às vezes a gente nem percebe Mas acaba transferindo a nossa insegurança Pro piloto A gente acaba tomando atitudes Que fazem com que o piloto que às vezes tava seguro Perceba a insegurança do garupa E comece a ficar inseguro também Então se é importante o garupa tá seguro É fundamental que o piloto Esteja se sentindo seguro durante a viagem E essas foram 5 dicas do que o garupa pode e deve fazer em cima da moto Você tem mais alguma dica? Se tiver, deixa aqui nos comentários De repente a gente faz até uma segunda edição do vídeo Com outras dicas também Tá bom? Se inscreve aqui no canal Manda esse vídeo pros garupas que você conhece Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Curta, comente e compartilhe Muitos quilômetros com o estilo incerto E a gente tem um WhatsApp também Você já tem o nosso WhatsApp? Aqui na descrição tem um link Que vai direto pro nosso WhatsApp Então se você quiser receber os conteúdos Direto no seu celular Só mandar um oi lá Que a gente manda tudo pra você Curta, comente e compartilhe Muitos quilômetros com o estilo incerto Manda esse vídeo pros seus amigos garupas Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente E a gente se vê na estrada Vamos que vamos Que festa da garupa feliz Muitos quilômetros com o estilo incerto